Olá amantes da 7 Marte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro Sucupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no vídeo de hoje eu vou falar que foi revelado o trailer alemão da sequência de Missão Cegonha. E antes de começar o vídeo, mete o dedo no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo. Então vamos começar este vídeo. A Wild Band Germany lançou o trailer em alemão de Richard Stork 2, que revelou muita coisa sobre a sequência da animação. Dirigido por Benjamin Koubek e Matt Tang, com o roteiro de Philippe Lazimbenic e Reza Memari, com a produção de Christine Kydusen, Eric Cousins e Thea Redland, com a trilha sonora de Eric Neveus. O filme é uma produção internacional entre Bélgica, Alemanha e Noruega, com a data de lançamento para 23 de março de 2023 na Alemanha. A sinopse do filme é o seguinte, o pequeno pardal Richard foi criado por Cegonhas. Quando o grupo de pardais é intimidado por um pavão ganancioso, o passarinho parte em uma busca de uma joia misteriosa. Richard, o jovem pardal atrevido, adotado por uma família de Cegonhas, está curtindo o inverno no norte da África. Mas agora é hora de voltar para casa e nomear um aprendiz de líder, Cegonha, para liderar o rebanho. Richard está absolutamente certo da vitória, mas quando não é ele mesmo, mas seu irmão Cegonha Max, que é escolhido. Richard foge insultado e inicialmente se vê em uma turbulenta aventura sozinho. A jovem pardal Samia e sua horda se encontram nas garras do pavão tirânico e vaidoso Zamano. Eles só podem recuperar sua liberdade quando eles resolverem o quebra-cabeça e encontrar a grande joia para Zamano. Para ajudar Samia, Richard deve aprender o que é o significado de ser um time e confiar em seus amigos. Tarefa nada fácil, mas juntos pode fazer qualquer coisa. O pardal Richard, seu irmão Cegonha Max, a coruja Pigmeu Alpa e o periquito Kiki já emocionaram jovens e adultos com suas primeiras aparições na tela em Missão Cegonha de 2017. Estimulado pelo sucesso internacional do primeiro filme, aqui está uma nova aventura que certamente deixará os espectadores delirantes. Velhos e novos amigos acompanham o pardal Richard em sua nova grande aventura e muitos pássaros estranhos fornecem o melhor entretenimento. Dirigido por Matt Tang e Benjamin Kwabek, a diversão de animação em ritmo acelerado está fazendo as penas voarem. Richard, pardal criado por Cegonhas, é o herói do filme de animação. Para liderar um bando de pardais da tirania de um pavão ganancioso, o passarinho parte no deserto africano em busca de uma pedra preciosa lendária. O filme Missão Cegonha 2 ainda não tem estreia de previsão para o Brasil. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações contra a verde novo. E também compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e escreve aí nos comentários. E também pessoal, mete o dedo no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas. E também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não meterem like no vídeo, o YouTube vai pensar que vocês não estão curtindo meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de notificar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e tchau.